Preço de peças. Todas as marcas, as últimas que vieram para cá, a Royal foi o maior exemplo delas. A Royal, ela veio para cá subsidiada pela matriz lá na Índia. A Royal Infield, ela é uma sucursal, uma sucursal da Royal Índia. Não é uma empresa que tem uma representação como a Zontes tem com a J. Toledo. A Zontes, ela é representada no Brasil pela J. Toledo. A Royal Infield, ela veio para o Brasil como a Royal Infield, uma sucursal. E quando ela veio para o Brasil, meu querido Felipe Cruzatti, que está na live presente, um beijo meu irmão. Ele trouxe várias informações de quanto existia no vermelho, estava rodando no vermelho. Foram, se não me engano, quatro anos rodando no vermelho. Três ou quatro anos rodando no vermelho. E sendo totalmente subsidiada pela Royal Índia, a Royal Infield Brasil. E qual foi a estratégia desses caras da Royal Índia? A Royal Brasil, que a Royal Brasil só recebe ordens. Venda a preços acessíveis. Cobre as peças a preços impossíveis. Preços altos nas peças, preços acessíveis nas motos. E não é a mesma estratégia da Europa e dos Estados Unidos. Que é muito injusto, né? Porque lá eles têm um poder aquisitivo maior. Eles podiam ganhar dessa forma. Ou seja, lá eles vendem motos baratas e peças caras. O europeu tem dinheiro para pagar. Mas, infelizmente, a regra da oferta e da demanda, principalmente para países pobres como o nosso, é cruel. Então, aqui eles praticam esse tipo de mercado, de política de venda de mercado. Que é, vamos vender a moto barata, mas as peças absurdamente caras. Na Europa, eu lembro do meu querido Zé Varela, que eu mando meu beijo, do canal Vimax Rider, que é português. Ele citou lá no início da Royal, e sim, eu estou falando de Royal para contextualizar. Ele citou que as motos da Royal eram divertidas. Ele falava isso como se ele estivesse olhando o bichinho, sabe? Aquele bichinho bonitinho, pequenininho. Que ele fala assim, olha a coisa bonitinha. Olha, se quebrar é barato de consertar. Olha, que desgracinha. Dá para se divertir, dá para pegar um terreninho acidentado, caiu, quebrou. Ah, é barato, a gente compra uma peça. É mais ou menos isso que os europeus fazem. Eles olham para a Royal como se fosse um bichinho feio, aquele bichinho desgracento. Quebrou, a gente troca a peça, mas é divertido, olha que desgraça bonitinha. Os americanos, eles olham da mesma forma, só que com mais desprezo. É barato, quebrou, conserta, troca. Já aqui no Brasil, a política é outra. A Royal, ela é acessível, mas a prática de preços de peças é alta. Mas tem uma característica muito peculiar do nosso país, a qual é que a gente acaba não sabendo, e é muito cruel, os impostos. Aqui no Brasil, o governo é escroto. O governo, ele não dá isenção para peças. Ele dá isenção para o CKD, quando é montado lá em Manaus. Mas vocês sabiam que as peças, elas não têm isenção? Por isso que as peças são tão caras. Ponto para as montadoras. Elas estão aí na sofrência. E a gente sofre mais ainda. Porque as montadoras, elas não conseguem isenção fiscal das peças. Então elas pagam imposto. Absurdo! Por isso que vocês não veem nenhuma montadora cobrando peças importadas, que é 90% do mercado, as peças são importadas. Tio Chico, Tio Chico, motor de plástico não é. Pois é, mas o motor de plástico é fabricado aqui. O motor de plástico é fabricado aqui. CG e suas irmãzinhas, né? Titan, Fan, Start, Brosta. Todas essas bostas são fabricadas aqui no Brasil. Então quebrou, tem peça fabricada aqui e existe um batalhão de indústria fabricando peças paralelas. Que não quer dizer que são de baixa qualidade. Tem de baixa, tem de boa qualidade. Mas especificamente dessas motos que são as mais vendidas no Brasil, o mercado de peças nacional é gigantesco. Porque são as motos mais vendidas no Brasil. Mas se você falar de um scooter, de uma CB500X, uma CB500F, ou qualquer outro tipo de moto que não sejam as motos de plástico da Honda, as peças serão importadas. Inclusive o painel da CB300F, que tem um inscrito meu que está há mais de 60 dias aguardando esse painel. Ele me mandou uma mensagem hoje dizendo que a Honda disse pra ele que ele iria receber em 10 dias. Então, não existe peças em abundância nem da Honda, nem da Yamaha, nem de nenhuma outra marca. E aqui no Brasil, o governo sendo escroto como é, governo que eu falo todos, independente do atual, do anterior, todos, são governos escrotos. Eles não colocam isenção nas peças. Por isso que nós temos peças caras. A Royal, ela colocou as motos acessíveis pra que todo mundo pudesse comprar e eles, de forma inteligente, a Índia, claro, né? De forma inteligente, a matriz colocou. Vamos colocar a moto barata, vamos botar dinheiro em cima dessas motos. Porque o Felipe Cruzatti, do canal Felipe Cruzatti, a gente já fez uma live, já há algum tempo atrás, mostrando quanto era. A gente fez uma live mostrando o preço de cada moto dessa quando chega aqui no Brasil, em dólares. A gente vai até repetir essa live. Eu vou até repetir essa live com o Ricardo e o Cruzatinho. E o Cruzatti, ele é um cara... E essas informações são públicas. Não tem nada de detetive. Quer dizer, tem. Porque tem que ter vontade e conhecimento. E o Cruzatti é o único cara que tem essa vontade e conhecimento pra trazer isso pra gente. E a gente trouxe isso alguns anos atrás. A gente soube o preço. O preço da unidade em cada container. E a gente calculou tudo pra ter uma ideia. E a gente soube que sim, as motos da Royal são subsidiadas pela... Eram subsidiadas pela matriz na Índia. E a gente entendeu toda a política da Royal de trazer motos acessíveis, ganhar nas peças. Sabe como é que... Sabe que indústria isso funciona muito bem? Na indústria de videogames. Todas essas empresas, Microsoft, Sony, Nintendo, que hoje fabricam consoles, que são as maiores, elas tomam prejuízo na venda de consoles. Todas, tá? O prejuízo é gigantesco. Todo console vendido, ele tem um prejuízo grande, tá? Eu não vou falar em percentual nem em valor, mas é grande, gente. É grande o prejuízo. Por quê? Porque todas essas empresas de videogame, elas pensam em vender os jogos. E todo o ecossistema em volta dos jogos. A Microsoft ganha com os jogos na nuvem, lá com sua plataforma, que é valor de venda recorrente, lá. Que é a Gold, Microsoft Live, o baralho. A Playstation também tem uma parada dessa. A Nintendo é mais conservadora, consegue vender de forma mágica os seus jogos lá do Switch. E vender Switch de forma mágica, que ninguém entende como. A Nintendo, de todas elas, tem uma base fiel e gigantesca. Mas elas sempre tomam prejuízo na venda dos consoles. Porque elas conseguem reverter vendendo e licenciando diversos produtos. Não só jogos, mas action figure e por aí vai. A Royal veio com esse pensamento. A Royal pensa o seguinte. Vamos ganhar vendendo peças e acessórios. E vendendo franquias, que são os concessionários. E aí vamos para a JTZ, para a gente fechar. A JTZ entrou com um pensamento que eu acho que não foi pensando nisso não. Mas eles pensaram, vamos vender barato aí para ver o que dá. Eles não tiveram um plano de negócio desse. Se baseando num mercado gigantesco, como um dos games. Ou olhando para o lado, para o vizinho, a Royal Enfield, e dizendo assim. Pô, a Royal está fazendo isso. O que vocês acham da gente fazer isso também? Vamos fazer isso? Não. Foi naquele do Vessicola. Pegaram as motos. Bota num preço aí de acesso. É promoção de lançamento, porque foi o que o João me disse. Preço de promoção de lançamento. Bota aí para ver se cola. Colou, vendeu tudo. Opa, deu certo. Agora vamos enfiar a faca. Enfia aí a trozoba no trouxa brasileiro, porque ele aceita, ele paga. Ah, e as peças? Pois é. Partilha de freio, mais de 200 reais. Vela, acho que 400. Uma bateria, 2.400 reais. E por aí vai. Isso eu estou falando das ondas. Então assim, os caras eles querem ganhar na moto, eles querem ganhar na peça e eles querem ganhar em cima do concessionário também, porque a margem do concessionário é pequena. Ou a JTZ realmente começa a pensar fora da caixinha, dar um passo para trás, pensar que tem que conquistar uma base primeiro. Conquista a base, faz uma base gigante, ganha nas peças. As peças são caras. E a gente entende, a gente que eu falo, produtor de conteúdo que estuda o mercado, a gente entende que vocês compram as peças caras porque tem imposto e vocês não conseguem reduzir o valor das peças, em alguns casos, por causa do imposto. E se depender de mim e conscientizar as pessoas a entender que o imposto nas peças é absurdo, contem comigo. Não somente a JTZ, como a JTZ, a Ronda, Yamaha, Badiad, todas as montadoras que quiserem contar com o meu apoio, e eu não estou falando de patrocínio não, mas apoio de conscientizar o público do quão absurdo são os impostos em cima das peças. Podem contar comigo, porque eu também não vou ficar só mostrando um lado, como vocês são escrotos, montadoras, mas mostrar como o governo é escroto, como o governo é sacana, como o governo atocha um imposto em cima das peças de reposição. Música Música Música